Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hoje é o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, o início da Semana Santa. Vejam, com esta solene celebração do domingo, a igreja abre aquela que é chamada a Grande Semana. A semana que vai nos fazer celebrar o mistério da paixão, morte, sepultura e ressurreição do Senhor. Esta semana culmina, de hoje a oito, com o dia mais santo do ano, o Domingo da Ressurreição, o Domingo da Páscoa, da vitória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Este domingo que estamos vivendo, meu querido irmão, minha querida irmã, tem dois sentidos. Primeiro, a procissão de Ramos, depois a missa da paixão. Atenção para isso, porque em geral a gente chama Domingo de Ramos, mas não é. É Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Vou explicar a você. Antigamente, logo no iniciozinho da igreja, não havia a Semana Santa como nós temos hoje. Há uma celebração na quinta-feira, uma na sexta, era impossível. Então, os cristãos só podiam se reunir aos domingos. Aí se reunia o domingo antes da Páscoa, que é hoje, e aí se escutava na missa o Evangelho da Paixão, até a sepultura de Jesus. Ficava lá o túmulo, Jesus no túmulo. Era o Domingo da Paixão do Senhor. Pronto, paramento vermelho, Missa da Paixão. No domingo seguinte, se celebrava a Ressurreição. Então, lia-se o Evangelho da Ressurreição. Pronto. Quando, a partir do século III, século IV, os cristãos começaram a poder celebrar também a quinta, a sexta, o Sábado Santo, continuaram com o Domingo da Paixão, mas acrescentaram a procissão de Ramos. Então, ficou Domingo de Ramos e da Paixão. E assim, a cada Domingo de Ramos, a gente lê na missa o Evangelho de Mateus, de Marcos ou de Lucas. Esse ano é Mateus. E na sexta-feira santa, aí ficou a sexta-feira da Paixão, e lê-se o Evangelho de João. Por exemplo, na missa deste domingo, nunca se pode ler o Evangelho de Ramos. Nunca. De Ramos é a procissão. A missa não é de Ramos, a missa é da Paixão. Na missa se lê sempre a Paixão do Senhor. E qual é o sentido, meus irmãos, desse Domingo de Ramos e da Paixão? Está bendito na oração do início da missa de hoje. Tão bonita. Deus eterno e Todo-Poderoso. Para dar aos homens um exemplo de humildade, de humildade diante de Deus. De reconhecimento de que nós somente nos fazendo humildes, pequenos, somos engrandecidos por Deus. Pois bem, para dar um exemplo aos homens, um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedem-nos a aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Só quem segue o Cristo na sua humildade, só quem segue o Cristo no seu abaixamento até a morte de cruz, pode participar da glória da ressurreição. Com estes pensamentos, vamos então escutar o evangelho, o evangelho da procissão de Ramos. Então, veja, hoje a gente vai começar ao contrário. Vai começar com o evangelho de antes da missa. O evangelho que prepara a missa, o evangelho da procissão dos Ramos. Está aí então o evangelho que recorda a entrada solene de Jesus em Jerusalém. Vamos lá. O que diz São Mateus? Vamos seguir um pouquinho. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Atenção, meus irmãos. Olha, Jesus esteve durante a sua vida várias vezes em Jerusalém. Em todas as grandes festas dos judeus, o nosso Salvador, como todo judeu piedoso, subia a Jerusalém. Como é que a gente sabe disso? Pelo evangelho de São João. Pode olhar. Várias vezes Jesus em Jerusalém. Mas, nos três evangelhos sinóticos, os evangelistas armam, arrumam a história de Jesus de um jeito diferente. Para nos dar uma mensagem. Como é que eles arrumam? Assim, Jesus começa a pregar na Galileia, lá no norte. Toda a pregação dele é lá. E depois, ele toma o rumo de Jerusalém, para morrer e ressuscitar. Se a gente lesse só os evangelhos sinóticos, parece até que Jesus só pregou um ano. Pregou, foi para Jerusalém e morreu. Por que é que os evangelistas sinóticos fazem isso? Para deixar claro que ser cristão é seguir Jesus, saindo da Galileia, subindo com ele no caminho até Jerusalém, morrendo e ressuscitando com ele. Em todo caso, São Mateus mostra agora a entrada solene de Jesus em Jerusalém. Ainda que tenha ido muitas vezes àquela cidade, esta entrada neste domingo de Ramos é totalmente diferente. É a entrada oficial. Jerusalém é a cidade do Messias. É a cidade do rei Davi. Os profetas haviam anunciado que o Messias viria a Jerusalém e que em Jerusalém manifestar-se-ia o reino de Deus. Pois bem, agora Jesus vai entrar de modo solene. É a sua última Páscoa. É a Páscoa da sua vida. Por esta Páscoa, Jesus veio ao mundo. Estamos no ano 30 da era cristã, da nossa era. Jesus então chega a Jerusalém, ele vem lá do Vale do Jordão, chega por trás do Monte das Oliveiras, no povoado de Betfagé. E aí é interessante como Jesus tem o controle de tudo. Como no vai e vem da vida, Jesus sabe ver a vontade do Pai, a providência de Deus. Coisa que nós também devemos aprender a ver, meus irmãos. A providência de Deus nos acontecimentos da vida. Jesus manda que os discípulos, lá em Betfagé, peguem uma jumenta e um jumentinho que estão amarrados. Ele diz, desamarrai e trazei-os a mim. E se alguém perguntar, o que fazeis com esse jumentinho? É interessante a resposta, o Senhor precisa deles. Isso, basta isso. O Senhor precisa deles. Não precisa justificativa. Quando o Senhor te pedir alguma coisa, meu irmão, entregue. Entregue ao Senhor. O Senhor precisa. O Senhor precisa de ti. O Senhor precisa da tua presença de amor, de serviço, de perdão, de esperança. A sua presença de cristão, de discípulo, que testemunha o nome do Senhor diante do mundo. O Senhor precisa deles. Tudo é teu, Senhor. Tudo é para a tua glória. Tudo para o teu serviço. Ensina-me, Senhor, a colocar minha vida, a colocar minhas coisas, a colocar meu tempo ao teu serviço. Se tu precisas, porque queres precisar, tu que não precisas de nada nem de ninguém, por amor é que queres precisar, Senhor, nós te disponibilizamos tudo. Dou-te meu tempo, dou-te minha vida, dou-te meu futuro. O Senhor precisa deles. Pois bem, e aí Jesus vai entrar de modo solene em Jerusalém, cumprindo o que foi dito pelo profeta Zacarias e pelo profeta Jeremias. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Esta profecia está exatamente assim no profeta Zacarias. Veja, Jerusalém se alegra, porque chegam Messias, o rei, o descendente de Davi. Mas atenção para esse rei, ele não vem montado num cavalo. O cavalo é o sinal do poder. O cavalo veloz, o cavalo alto, o cavalo usado para a guerra. O cavalo era sinal de status. Só quem fosse muito rico, podia usar um cavalo. Só um rei, os reis podiam usar cavalo. Os guerreiros podiam usar cavalo. Um homem simples do povo não tinha como ter um cavalo. Ora, Jesus entra montado num jumento. O jumento era animal de serviço. Era animal do servo. Era um animal sinal de humildade. Eis que o teu rei vem a ti. Não vem para a guerra. Não vem como o poderoso guerreiro. Vem manso e humilde. Montado num jumento. Num jumentinho. Outro de jumenta. Cumpre-se a profecia. Cumpre-se aquilo que os profetas tinham dito. A respeito do Messias. O Messias que traz a paz. O Messias que é manso. O Messias que não vem para impor. O Messias que vem para servir. Meus queridos irmãos. Pensemos bem. Os judeus não entenderam isso. Vão crucificar Jesus? Exatamente porque não entendem. Esse Messias pobre e humilde. E no entanto era isso que tinha sido profetizado. Pode olhar o capítulo 9 do profeta Zacarias. Dança de alegria, filha de Sião. Zacarias 9, versículo 9. Dança de alegria, filha de Sião. Dá vivas, filha de Jerusalém. Pois agora o teu rei está chegando. Justo e vitorioso. Ele é manso. Vem montado num jumento. Num burrico. Filhote de jumenta. E a profecia continua. Ele vai dispensar os carros de guerra em Israel. Vai dispensar todas as armas de guerra. Sua palavra é de paz para as nações. O seu reino vai de um mar até o outro. Que mistério. Esse Messias tão pobre vai triunfar. Este Messias tão pobre. Não usando os carros de guerra. Não usando as armas. Vai conquistar o mundo. Pela sua mansidão. Esse Messias, cuidado. Ele tem como trono a cruz. Tem como coroa os espinhos. Tem como cetro o caniço que vão colocar como zombaria na sua mão. Tem como manto o escarlate, o manto vermelho que vão colocar como zombaria. Eis aqui. No entanto, ele é o rei de verdade. E aí, entrando em Jerusalém, interessante, os apóstolos colocam suas vestes sobre o jumento e Jesus monta. O povo, então, começa a estender manto sobre o caminho. Pegam ramos de oliveira e gritam, Osana ao filho de Davi. Ou seja, Jerusalém, por um momento, reconhece Jesus como Messias. Osana ao filho de Davi. Filho de Davi é o título do Messias. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana no mais alto dos céus. Ou seja, aqueles que estão ali à entrada no caminho, acolhendo Jesus, proclamam-no Messias de Israel. E ele é o Messias. Ele é o Messias. E nós, hoje, participando da procissão de Ramos, queremos também proclamar nossa fé em Jesus como Messias. É esse o significado, meus irmãos, de hoje irmos em procissão, levando Ramos. É dizer, eu creio, eu proclamo que Jesus é o Messias, prometido por Deus, anunciado pelos profetas de Israel e vindo ao mundo. Jesus é o Messias. Jesus é o descendente de Davi. Jesus é o rei de Israel, do Israel segundo a carne e do Israel segundo o Espírito de Deus, que é a igreja. Jesus é o rei da humanidade. Jesus é o rei do universo. Mas, atento, meus irmãos, é o rei que não veio para ser servido, mas para servir. Ele vem no jumentinho e esse jumentinho já indica a cruz, a humilhação da cruz, a dor da coroa do espinho, a zombaria do caniço e do manto vermelho colocado nos seus ombros. Nós, indo pela rua, com ramos nas mãos, queremos dizer, Jesus, nós te reconhecemos, rei crucificado. Nós estamos dispostos a ir contigo, Jesus, a sofrer contigo. Nós, depois da procissão, levamos os ramos para casa. Esses ramos devemos guardá-los até a quarta-feira de cinzas do ano que vem. Pois bem, levar esses ramos para casa quer dizer, eu sigo a Jesus, eu sigo ao Messias, pobre e humilde. Significa que no momento do sofrimento, da dor, no momento da decepção, da escuridão, eu posso olhar para esse ramo e dizer, meu Jesus, eu não te traio, eu não te deixo, eu te sigo, Jesus. Eis aqui. E aí, em Jerusalém, a cidade se agita. Como se agitou quando os magos, lá no evangelho da infância, quando os magos chegaram perguntando, onde está o rei dos judeus? E agora Jerusalém, diz Mateus, a cidade inteira se agitou e diziam, quem é este homem? Ô meu irmão, quem é este homem para você? Quem é ele? Olha o que diz Jerusalém. Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Não, não, não. Esta resposta não é suficiente. Não, esta resposta é incompleta. Ele não é só um profeta. Ele é o profeta prometido por Moisés, no capítulo 18 do livro do Deuteronômio. Olhe lá, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Abre aí, se você tiver com a Bíblia perto de você. Se não, anote para depois você ver. Deuteronômio, capítulo 18. Olha o que diz o versículo 15. Olha o que Deus diz. O Senhor, teu Deus, suscitará para ti, do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. É a ele que deverás ouvir. Um profeta igual a Moisés. Um novo Moisés. É o Messias, meus irmãos. É Jesus. O profeta. Não é um profeta como outro qualquer. Olha ainda o versículo 18. Desse mesmo livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Suscitarei para eles, do meio dos irmãos, um profeta semelhante a ti. Quer dizer, semelhante a Moisés. Porei as minhas palavras em sua boca. E ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus não é um profeta qualquer. Ele é o profeta. E mais que um profeta. Ele é o Messias. O Filho de Deus. O Filho bendito de Deus. O Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. Deus vindo de Deus. Luz vinda da luz. Deus verdadeiro e perfeito. Vindo de Deus verdadeiro e perfeito. Então, essa resposta que os de Jerusalém dão ainda é imperfeita. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Não, não, não. Jesus é o Filho de Deus, o Messias, nascido em Belém de Judá. Não em Nazaré da Galileia. Ele é o Messias. Em todo caso, hoje Jerusalém acolhe o Messias. Hoje, Jerusalém acolhe o Salvador. Acolhamos também nós, mais que Jerusalém. Acolhamos também nós, que sabemos quem é Jesus. O Filho de Deus. O Santo de Deus. O nosso Salvador. Aquele através de quem e para quem tudo foi criado no céu e na terra. A Ele a glória, meus irmãos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos escutar a música que se canta no Domingo de Ramos. Aclamando o Rei que vai chegar. Osana ao Filho de Davi. Impressionante, meus irmãos, essa leitura. Ela é tirada do profeta Isaías, como você escutou. Ela é o terceiro cântico do servo sofredor. Olha, há quatro cânticos do profeta Isaías que fala de um personagem misterioso. Um servo que viria e iria sofrer muito. Iria sofrer pela salvação de todo o povo de Israel e até de toda a humanidade. Então, esses cânticos, esse aqui que nós acabamos de ouvir, é o terceiro. O primeiro cântico está em Isaías 42, versículos 1 ao 9. Isaías 42, versículos 1 a 9. É o primeiro cântico do servo sofredor. Vale a pena lê-lo. Lê-lo com devoção, pensando em Jesus. Esse cântico fala de Jesus. Fala de modo tão claro da paixão de Cristo, que muitos chamavam de a paixão de Cristo, segundo Isaías. De tão bonito que é. O segundo cântico está em Isaías 49, versículos 1 a 6. Isaías 49, 1 a 6. E agora o terceiro cântico, esse que nós acabamos de escutar, está em Isaías 50, versículos 4 a 11. Eis aqui. Isaías 50, 4 a 11. Depois, existe ainda o quarto cântico do servo sofredor. Ele está em Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Então, são esses os cânticos, os quatro cânticos que nós vamos escutar durante toda esta Semana Santa. Nas leituras de cada dia, na sexta-feira santa, vamos escutar o quarto cântico do servo, na primeira leitura, da celebração solene da paixão do Senhor, na sexta-feira santa. Na segunda, terça e quarta-feira santa pela manhã, vamos escutar também esses cânticos nas leituras de Anis. Mas hoje, está aí o terceiro cântico do servo. Que coisa impressionante. O Senhor Deus deu-me língua destrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. É isso mesmo. Isso foi o nosso Jesus. Manso, humilde. Há quantos consolou? Há quantos ergueu? Há quantos perdoou? O Senhor Deus. Esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a quem Jesus chama Abá, papai, papaizinho. Esse Deus me deu língua destrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Mas repare como é bonito. Jesus é capaz de trazer a mansidão do Pai. Jesus é capaz de trazer a doçura do Pai. Porque primeiro, Ele mesmo era unido ao Pai. E como homem, na sua bendita humanidade, Jesus foi todo carinho, todo atenção, todo escuta em relação ao Pai. Olha aqui. Ele, Deus, me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Aprender de Deus, meus irmãos. Jesus vai dizer no Evangelho, aprendei de mim, que sou pobre e humilde de coração. Ele pode dizer isso. Porque primeiro, como homem, Ele aprendeu do Pai. Ele pode dizer as palavras do Salmo. Meu coração se inclina a fazer a vossa vontade para sempre e até o fim. Jesus colocou-se totalmente disponível ao Pai. Ele me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Oh, meu irmão, minha irmã, abramos nós também o nosso coração para escutar a palavra do Senhor, para aprender a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor, essa vontade do Pai, aparece, transparece, revela-se em Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus é todo humilde, vai deixando que o Pai lhe diga o caminho e o seu caminho passa pela cruz. Bendito Jesus, Santo Jesus, Tão Bom Jesus, Servo Obediente. Ele, sendo Deus, não hesitou em se fazer homem, tomando a forma de servo por nós. Nós vamos escutar essa leitura daqui a pouco. É a segunda da missa de hoje. Ele se fez servo, se fez discípulo, se fez obediente, deixou-se guiar pelo Pai. E tu, cristão, queres fazer a vida do teu jeito. E tu queres julgar a própria lei de Deus. E muitas vezes, quando o mandamento de Deus não cabe na nossa lógica, a gente tem a tentação de dizer, isso é ultrapassado, isso eu não cumpro. Não, meu irmão, não, 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 não foi assim que Jesus fez. Olha como ele diz, o Senhor Deus me excita o ouvido, abre meu ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não resisti, nem voltei atrás. Mas, Jesus por nós, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Escutou o Pai, foi para onde o Pai indicou o caminho. Foi fiel, eu não lhe resisti, nem voltei atrás. Quais as consequências dessa obediência de Cristo? Quais as consequências? Olha aqui. E os dois, se fez, não lhe resisti. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Eis aqui. Ouvi de verdade o Pai. Fazer de verdade a vontade de Deus custa, meus irmãos. Não se pode ser cristão sem pagar um preço por isso. Não se pode seguir a Jesus, meus irmãos, se dando o bem, segundo a carne, segundo a nossa própria vontade, segundo as modas do mundo. São Paulo vai dizer claramente, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A nossa glória, a nossa alegria é nos unir a Jesus no mistério da sua paixão. Como diz o próprio apóstolo Paulo, todos nós devemos gloriarmos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de nosso Senhor deve ser para nós motivo de glória, meus irmãos. Eis aqui. Não duvide nunca disso. Se o Filho de Deus passou por esse caminho de dor, se o Filho de Deus, pela sua obediência ao Pai, sofreu, quem somos nós? Para querer dar um jeitinho, para estar de bem com o mundo, negando o Senhor, negando a nossa fé, sendo rebelde à vontade do Pai. Olhe, Jesus, escute. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. E por isso, veja a certeza de Jesus. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Sim, o Pai é fiel. O Pai não nos abandona. O Pai nos toma pela mão, como tomou Jesus. Jesus, bendito sejas, Jesus, pela tua fidelidade ao Pai. Bendito sejas, Jesus, Jesus querido, Jesus amado, porque de verdade obedeceste até a morte de cruz para a nossa salvação. Nós te adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz, pelas tuas dores, pela tua luta, tu remiste o mundo. Vamos agora ao salmo da missa de hoje. Antes de rezarmos o salmo, deixe-me falar um pouquinho sobre ele, que é muito importante. Este é o salmo 21, 22. Você conhece. Porque Jesus citou este salmo na cruz. Antes de morrer, Jesus, vocês vão escutar no Evangelho da Paixão, Jesus deu um grande grito dizendo, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Atenção. Que frase é essa? É de desespero? Não. É de revolta contra Deus? Não. É de desconfiança em Deus? Não. Jesus está rezando este salmo 21, 22. Você quer saber os sentimentos de Cristo na cruz? Tem dois salmos que você pode saber. Olha, se você quiser saber os sentimentos de Cristo, você leia seis textos do Antigo Testamento. E você vai saber exatamente o que Jesus estava pensando na cruz. Primeiro leia os quatro cânticos do servo sofredor. Os quatro cânticos. Esses cânticos dos quais eu já falei. E depois leia esse salmo 21, 22 e o salmo 30. Porque Jesus também rezou na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o salmo 30. Nesse salmo 21, 22, você vai ver todo o sofrimento de Jesus, mas também a esperança dele. Observe, no Evangelho, Jesus nunca chama Deus de Deus. Jesus só chama Deus de Pai. Mas aqui ele não diz, meu Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Ele diz, meu Deus. Por quê? Porque ele está citando de cor o salmo 21, 22. Então, você quer saber os sentimentos de Jesus e reza esse salmo. E você vai ver como o salmo se cumpre nele. Ele se confiou ao Senhor, que agora o liberte, vamos dizer. Ele não confiou em Deus? Se Deus o ama, então o liberte. É o salmo. Jesus vai dizer, e o salmo diz, Traspassaram minhas mãos e os meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes. Sorteiam entre si a minha túnica. Vós, Senhor, não fiqueis longe de mim. E Jesus termina colocando toda a sua confiança em Deus. Eu anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. Vós, que temeis ao Senhor, dá-lhe louvores, glorificai-o, porque Deus nunca abandonou a esperança de quem confiou nele. Então, é um salmo de esperança. Por um lado, a dor que Jesus está sentindo. O abandono. Porque, olha, são três dores em Jesus. A dor física, essa é a mais superficial. Essa é a menos difícil. Essa é a que nós podemos ver. A dor física, a dor porque foi flagelado lá pelos soldados de Pilatos. A dor pelas quedas no caminho do Calvário. Pela cruz que carregou. A dor dos cravos. A dor que ele sentiu tremenda, própria da crucifixão. Mas existe uma outra dor pior ali na cruz. A dor psicológica. Foi abandonado por todos. Se sente na escuridão. Se sente confuso. Seu povo abandonou. Está na cruz pendurado como um malfeitor. O Deuteronômio diz. A Torá diz. A lei de Deus diz. Maldito. O que morre pendurado na madeira. Pois bem. Está ali. A dor tremenda de ter sido humilhado. Abandonado pelo seu povo. Chacoteado. Ali os seus apóstolos fugiram. Vejam que coisa triste. E ainda uma outra dor mais profunda. Misteriosa. Que a gente nunca vai entender totalmente. A dor espiritual de Jesus. A noite. 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 Na sua sensibilidade humana. Jesus não sente o Pai. Parece que o Pai se escondeu. O Pai se cala. Meu Deus. Meu Deus. Por que me abandonaste? Mas Jesus sabe. Com toda certeza. Que o Pai está com ele. Jesus sabe. Que o Pai. Nunca o abandonou. Por isso ele vai poder dizer. Pai. Nas tuas mãos. Entrega o meu espírito. Mas vamos rezar este salmo. Tão belo. Vamos rezá-lo pensando em Jesus. Melhor ainda. Vamos rezá-lo com Jesus. Porque são palavras que Jesus fez suas na cruz. Essa leitura é impressionante. Impressionante. Vamos lá. São Paulo diz. Jesus Cristo existia na condição divina. Ou seja. Jesus Cristo é Deus. É Deus meus irmãos. Jesus não é um espírito de luz. Jesus não é um grande sábio. Não. Jesus é Deus. É Deus. É muito forte a expressão que São Paulo usa na língua grega. Mo fé tu teu. Ou seja. Jesus tinha a forma de Deus. Jesus é Deus. No entanto. No entanto. No entanto. Sendo Deus. Ele não se apegou a isso. Não fez disso uma usurpação. Que coisa impressionante. Sendo Deus. Por amor de nós. Ele renuncia a glória que ele tem como Deus. Ele não vai deixar de ser Deus. Mas ele vai renunciar a glória que tinha como Deus. Como ele fez isso? Esvaziou-se a si mesmo. Muxou. Jesus muxou. Esvaziou-se tomando a condição de servo. De escravo. A condição humana. Mo fé tu do lu. Ele que tinha mo fé tu teu. Ele que tinha a forma de Deus. Agora toma a forma de servo. Toma a forma de escravo. Que forma é essa? A forma de homem. Ele vem viver numa humanidade ferida. Ele mesmo sem pecado. Vem viver em tudo a nossa condição humana. Ele vai precisar crescer. Vai ter fome. Vai ter sede. Vai precisar aprender. Vai sentir solidão. Vai sentir angústia. Vai sentir o peso da traição. Vai ter que morrer. Ele não pareceu ser homem. Não. Ele se fez homem de verdade. E mais ainda. Olha aqui. Tomou a forma de servo. Tornando-se igual aos homens. Mas tem mais. Encontrado com o aspecto humano. Humilhou-se a si mesmo. Fazendo-se obediente até a morte. Jesus não só se fez homem. Mas se fez homem totalmente obediente ao Pai. Até a morte. Uma obediência total. Como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. E tem mais. Ainda tem. Não só se fez servo. Humano. Não só foi obediente. Não só foi obediente até a morte. Mas foi obediente numa morte a mais vergonhosa que havia. A morte de cruz. Não existia morte mais ignominiosa. Morte mais cruel. Morte mais vergonhosa. Um homem de bem não morria na cruz. A cruz era morte para escravo. A cruz era morte para revoltoso. Cícero falando uma vez sobre a morte de cruz. Ele diz que é a morte mais horrenda. Mais vergonhosa que existe. Pois bem. Ele se fez obediente até a morte. E morte de cruz. E isso por quê? Por nosso amor. Numa obediência total à vontade do Pai. Por isso. Diz no versículo 9. A leitura de hoje. Por isso. Por causa dessa humildade. Por causa dessa obediência ao Pai. Por causa desse amor a nós. Deus o exaltou. Acima de tudo. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. É impressionante. Impressionante. Aquele que desceu ao mais baixo da humilhação. O Pai vai erguê-lo ao mais alto da glorificação. Deu-lhe o nome que está acima de todo o nome. Que nome é esse? A gente vai ver já. Assim. Ao nome de Jesus. Todo joelho se dobre. No céu. Na terra. E nos infernos. Abaixo da terra. E toda língua proclame. Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus. O Pai. Qual é o nome que Deus deu a Jesus? O nome de Quirios. O nome de Senhor. Esse nome. No antigo testamento. É reservado a Deus. Só Deus é Senhor. Pois bem. Esse nome os cristãos. Dão a Jesus. Quirios. Quando a gente diz na missa. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Essas invocações não são a trindade. Em atenção. Não são a trindade. Aquele canto do Padre Zezinho. Pai de infinita bondade. Que a tua vontade se faça verdade. Senhor Jesus Cristo piedade. Que teu Espírito Santo. Está errado. Aquele canto não é. O Senhor tem de piedade de nós. da missa. Porque esse Senhor. Esse Cristo. Este Senhor. Se referem ao Filho. Ao Filho glorificado. É um grito de louvor. De admiração. E de pedido de misericórdia. Que a igreja. Desde a antiguidade. Faz ao Filho. Esse Senhor. É o Filho. Esse Cristo. É o Filho. Esse Senhor. É o Filho. É o nome que Deus deu. A Jesus. Kyrios. E a gente diz. Kyrie. Eleiso. Isso é grego. Não é latinão. Viu? Senhor. Piedade. Senhor. Misericórdia. Veja. Esse pedido. Vem do iniciozinho. Da igreja. Ainda quando era usado o grego. Na missa. A língua do novo testamento. Depois é que foi usado o latim. Então. Que coisa impressionante. Toda língua proclame. Que Jesus é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Só glorifica Deus o Pai. Quem proclama que Jesus é divino. Que Jesus é Senhor. Que Jesus é Kyrios. Como o Pai é Kyrios. No antigo testamento. Se dizia Adonai. Adonai quer dizer Senhor. Meu Senhor. Senhor. De um modo bem majestoso. Então. Quando tinha a palavra Javé. O judeu no lugar de Javé. Leia Adonai. Senhor. Meu Senhor. Por respeito a Deus. Pois bem. Então. Jesus é Adonai. Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Que coisa impressionante. Aquele que nós vimos. Coberto de humilhação. De ignomínia. De sofrimento. Nós agora o vemos. Coroado de glória. Meus queridos irmãos. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Adoremos a Jesus. No seu amor por nós. Adoremos a Jesus. No seu sofrimento. Não foi brincadeira a paixão de Cristo. Como você é precioso meu irmão. Como você é precioso minha irmã. Você custou o sangue de Jesus. Mais tarde. São Pedro iria dizer. Irmãos. Não foi com ouro nem prata. Que nós fomos redimidos. Mas nós fomos redimidos. Pelo sangue precioso de Cristo. Como de um manso cordeiro. Eis aqui meus irmãos. O preço da nossa salvação. Que coisa impressionante. Que a gente não jogue fora. A nossa vida. Que a gente não jogue fora. Meus irmãos. Esse preço tão alto. Da nossa salvação. Olhemos Jesus. Aprendamos de Jesus. E vivamos uma vida realmente. Santa. Revivamos uma vida nova. Porque o preço da nossa salvação. Foi o sangue. De nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Salvador. Eis. O evangelho de hoje. É o evangelho da paixão. Que é longo. E aí você pode ler e meditar. Ele é o evangelho de Mateus. Que vai do capítulo 26. Versículo 14. Até o capítulo 27. Versículo 66. Se eu fosse comentar aqui. Todinho com você. É a minha vontade. Viu. Mas ficaria longo demais. Por isso eu comentei. O evangelho da procissão. Você medite. Na sexta-feira. Você vai escutar. Também a paixão. Segundo João. Vai ter chance. De se unir a Jesus. No mistério. Da sua paixão. Viva bem. Essa semana santa. Olha. Deixa eu lhe dar. Algumas sugestões. Para você viver bem. Essa semana. Você quer penetrar. Nos sentimentos de Cristo. Então. Pegue aqueles. Quatro cânticos. Do servo sofredor. Que eu já dei. A citação. Para vocês. Não é isso? Os quatro cânticos. Lá de Isaías. Depois. De rezar. Esses quatro cânticos. Pensando em Jesus. Deixando que. Nos seus lábios. No seu coração. Aflore os sentimentos. E as palavras de Jesus. Você vá para o livro. Das lamentações. Reze o livro. Das lamentações todo. Pegue se quiser. Cada dia. Um capítulo todo. É curtinho. Ali no livro. Das lamentações. Você vai ver. A dor de Cristo. Às vezes. É Cristo falando. Às vezes. É a igreja falando. O antigo Israel. Que é a igreja. Às vezes. É você mesmo falando. Leia. Leia rezando. Unindo as dores da igreja. E as suas dores. As dores de Cristo. Então. Lamentações. Terminou. Lamentações. Aí você pegue. O capítulo 13. Até a sepultura de Jesus. No evangelho de João. João 13. Até a sepultura dele. Todo o discurso de Jesus. Na última ceia. Tudo o que Jesus disse. Ali as suas angústias. E depois. Pegue os salmos. Aqueles salmos que aparecem. Chamados de súplica individual. Aquele que é uma pessoa rezando. Uma pessoa na angústia. Pedindo a Deus. Por exemplo. O salmo 6. Só um exemplo. O salmo 129. O salmo 50. Esses salmos. De súplica individual. Esse é o modo. O salmo 21, 22. Que nós rezamos. O salmo 30. Então. Salmo 6. Salmo 30. Salmo 21. Salmo 129. E vá rezando. E aí você vai descobrindo. Com as palavras da própria escritura. Os sentimentos de Cristo. Se você não se confessou. Se confesse. Procure participar de todas as celebrações. Da semana santa. Lembre que a sexta-feira santa. É dia de jejum. E dia de abstinência de carne. O jejum. Você não faz merenda nenhuma. Lanche nenhum. Faz só uma refeição completa. E as outras duas. Bem simples. De modo que as três juntas. Não dê uma refeição. Daquela de bater na barriga. Lembre que é também dia de abstinência de carne. Nada de carne vermelha. Nada de carne de boi. Nem de galinha. Nada disso. Só peixe. O ovo. Ou nada. Isso na sexta-feira. Sábado Santo. Quem quiser jejuar. E se abster de carne. Saiba que faz uma obra. Muito boa. Antigamente o sábado santo também era dia obrigatório de jejum. É assim que a gente fecha no sábado santo os 40 dias de penitência. Querem fazer uma conta comigo? Lembre que eu disse a você no começo da quaresma. Eu disse assim. Olha. Olha. A quaresma são 40 dias de penitência na comida. Não é isso? Eu disse a você. Vamos fazer a conta? Agora que a gente está terminando a quaresma. Quantos domingos teve a quaresma? A quaresma teve cinco domingos. Esse de Ramos é o sexto. Vamos deixar fora um pouquinho. Cinco. Então foram cinco semanas. Cinco vezes sete. Trinta e cinco. Então lá vão trinta e cinco dias. Some. Quarta-feira de cinzas. Quinta. Sexta. E sábado. Mais quatro dias daquela semana antes do primeiro domingo da quaresma. Então lá vão trinta e nove dias. Agora pegue. Domingo de Ramos. Segunda-feira santa. Terça-feira santa. Quarta-feira santa. Quinta-feira santa. Que é quando termina a quaresma. Lá vão mais cinco dias. Aí danou-se. Deu quarenta e quatro dias. E a quaresma não são quarenta dias. É que a igreja desconta os domingos. Aí tire os cinco domingos de penitência. Aí quarenta e quatro menos cinco domingos de penitência. Que a gente não faz. Ficam trinta e nove novamente. Tá vendo? Tire aí o domingo de Ramos. Piorou. Fica trinta e oito. Então faltaram dois dias de penitência. Faltaram não. A sexta-feira santa e o sábado santo ainda são dias de penitência. Então trinta e oito mais sexta-feira santa mais sábado santo. Quarenta dias fechados. São quarenta dias de penitência na comida. Não seja covarde. Vá até o sábado santo fazendo a sua penitência. Ou tirando a sua merenda. Ou tirando a sua sobremesa. Então até o sábado santo. A penitência só termina no sábado santo. Pra gente celebrar na noite do sábado pra domingo. Com toda alegria. A Páscoa do Senhor. Meus irmãos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Aplausos. 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 O Senhor esteja convosco. Aplausos. Aplausos.